Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, o que é isso Leandro? República Federativa do Brasil, permissão internacional para dirigir. O que é isso Leandro? Estranho? Ministério da Infraestrutura de Natran, carteira de trabalho que é essa estranha? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que quando você vai viajar para fora do Brasil, caso você tenha uma carteira de habilitação como essa, você tenha aí a liberdade de dirigir o seu carro alugado com esta carteira de habilitação? Pois é, é muito simples e fácil você emitir uma carteira dessa junto aí ao Denatran, tá? E eu vou mostrar para vocês como que você emite essa carteira, explicar para vocês direitinho. Para você que viaja muito para fora do Brasil, é muito importante você ter essa carteira de habilitação com você, pois você não terá problemas na hora, no caso pela polícia de trânsito, daquele país, daquela cidade. A ideia é bem interessante você ter uma carteira de habilitação como essa. Quando você abre a carteira, vai aparecer para você aqui o número da carteira, a validade, no caso é a mesma validade da sua carteira aqui do Brasil, tá? Está lá que é emitida pelo Denatran, no caso a minha aqui de São Paulo, a data que eu pedi a solicitação, e o número da CNH, né? Aqui direitinho assim. Dentro da carteira, ele mostra os níveis, a categoria que você tem para poder dirigir cada veículo. Então, caminhão, ônibus, carro, moto e assim por diante, tá? Na página 3, a mesma coisa, né? Na página 4 também, tá? Na página 5, tem aqui em línguas diferentes, tá? Então, cada vez que você vira a página aqui, tem um tipo de língua, japonês, português, inglês e por aí vai, tá? Na última página, você vai encontrar aqui a sua foto com o PID, né? O PID, né? Que é a permissão internacional para você dirigir, tá? Para dirigir. Então, é isso que você vai encontrar aqui, o PID. Quando você for emitir, então, através do link que eu vou deixar para vocês, você vai puxar por PID, tá? E aí, eles já vão entender que é referente à carteira de habilitação internacional, tá certo? Você vai clicar, então, aqui no caso, solicitar a emissão de permissão internacional para dirigir PID de Natran. E aqui no caso, você está vendo aí a tela, ele mostra solicitar. Clicando em solicitar, ele vai pedir para você o seu CPF, tá ok? Digitando no CPF, clique em continuar. Depois, eu quero me cadastrar. Caso você não tenha cadastro, se cadastra aí, que é bem simples o cadastro. Também é possível você pedir pelo Poupa Tempo Digital, tá? Então, aqui no caso, eu tenho como pedir, no caso, pelo Poupa Tempo Digital também. Se você não for de São Paulo, o site, ele vai direcionar você para aquele DETRAN do seu estado. Então, se é do Paraná, se é do Rio de Janeiro, entre outros estados aí, você terá direcionado, tá? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O custo disso varia de cada estado para estado. Por exemplo, aqui em São Paulo eu paguei R$362,67. R$362,67. Ok? Leandro, assim que eu gero a guia, eu já tenho que pagar? Sim. Então esse valor R$362,70 que eu paguei aqui é referente a São Paulo. Pode ser que no seu estado seja mais barato. O Edinho pagou por Curitiba, porque a carteira do Edinho foi emitida em Curitiba. Então o Edinho lá no Paraná pagou R$145,00, se eu não me engano, tá? Bem mais baixo do que São Paulo. E aí você pode pagar diretamente no aplicativo do BB ou no site do BB ou nas agências do Banco do Brasil, tá ok? Você vai clicar em pagamentos. Para quem for pagar pelo aplicativo, vou mostrar o caminho para vocês. Você vai clicar em débito de veículos, escolha seu estado. E aí vai abrir para você segunda via de licenciamento, IPVA, seguro de IPVAT, multa de trânsito, multa, renaip, débitos pendentes, CNH, carteira de nacional de habilitação e registro, permissão internacional para dirigir, PID e registro. Então é aqui que você vai clicar no PID, tá? E aí você vai editar o seu CPF e vai abrir para você então essa taxa para você pagar. No caso, R$362,67. Aqui já está incluso o valor da taxa de entrega, ok? E aí aqui no Banco do Brasil você tem a opção de escolher como que você quer pagar. Se é pela conta corrente, pela poupança ou pelo cartão de crédito. Prontinho. Fez o pagamento e em até 10 dias úteis você recebe a sua carteira na sua residência se foi dessa forma que você fez. Tá certo? Então é bem importante você ter uma carteira como essa. Você que viaja bastante para fora do Brasil, talvez você não sabia disso. É importante ter uma carteira como essa sim. Ela tem a mesma validade que a sua habilitação normal. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamo no abraço então. Paulo Júnior, um grande abraço. Gisilene Cavalcanti, um grande abraço. Renato Carvalho, um grande abraço. Guilherme Rafael, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Gisilene Cavalcanti, um grande abraço. 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 Gisilene Cavalcanti, um grande abraço.